Assim como uma horta onde plantamos e cuidamos para depois colher os frutos, surgiu o Salve Sanfra, um dos projetos sociais mais atuantes na cidade, especificamente no bairro San Francisco. Do sonho de um jovem casal, o Salve Sanfra há quatro anos vem transformando a vida de crianças e adolescentes. Esse sonho, na verdade, nasceu há uns quatro anos atrás, quando eu tive um contato com crianças em situação de risco na Bolívia. Eu morei dentro de um orfanato com crianças que moraram dentro de presídios. E lá, quando eu estava lá, a gente sentiu no coração de fazer algo pelo bairro onde a gente mora, onde a gente morava, e esse bairro é o São Francisco. Então a gente sentiu no coração de trabalhar com essas crianças, a gente sentiu a necessidade de fazer alguma coisa com elas, porque a gente via que elas estavam muito propícias a entrar para a criminalidade. E o objetivo principal do projeto é tirar as crianças da rua, para que elas não tenham contato com o tráfico de drogas, para que elas não tenham contato com a criminalidade. E o esforço de seus fundadores vem dando resultados. Com aulas de teatro, circo, reforço escolar, artes marciais, workshops, pintura profissional e uma horta comunitária que é um verdadeiro orgulho, o Salve Sanfra atende atualmente 60 pessoas, de 5 até 20 anos de idade. Em nossa visita, conhecemos a animada aula de dança. Com passos coreografados, os alunos se dedicam ao máximo e têm a chance de fazer novas amizades. Eu era muito mais chata. Agora eu conheci mais gente, eu criei mais amizades, bem mais legal. Aqui é um lugar que você cria novas amizades, você também aprende novas coisas. Depois da dança, fomos conhecer o futebol, que mesmo sob um sol de mais de 30 graus, reuniu uma galerinha totalmente empenhada. Uma das oficinas mais disputadas do Salve Sanfra é sem dúvida nenhuma o futebol. Não apenas pela atividade física, o esporte une as pessoas e também educa todos esses jovens. E quem sabe daqui deste campo, em uma das regiões mais carentes de Itatiba, possa surgir um grande craque, ou mais do que isso, formar um cidadão do bem. E os resultados nessa formação são visíveis em cada criança que frequenta o projeto, que não abre mão da formação humana e cristã. É um projeto social cristão, que nós somos cristãos, nós temos valores em princípios. E o que nós queremos passar para as crianças através das oficinas, através das atividades, são esses princípios. É ser uma pessoa melhor, é ser um cidadão melhor, para que no futuro essa criança, esse adolescente, possa crescer, possa vir se tornar um adulto e possa ser participante de um mundo melhor. Possa fazer a diferença para outras crianças, para outros adolescentes. Então, o objetivo principal do projeto é incentivar as crianças a fazerem as coisas corretas e as coisas certas. Tanto carinho faz com que outra fundadora do Salve Sanfra se dedique quase que 24 horas por dia aos jovens do projeto. Essa é a missão mais linda, é a minha vida perfeita que eu tenho hoje. Eu não trocaria, não abriria mão por nada nesse mundo de um outro tipo de vida que não fosse esse. Sem dúvida nenhuma, podemos afirmar que o Salve Sanfra é um verdadeiro golaço na vida destes jovens. Sim! 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 Sim!